Pra você ser feliz, só falta eu rir Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu olhinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu É o VF apaixonado E nada e só fé